Cara, eu vou cair muito errado Caí errado Tô indo aí contigo Pistola, como sempre, padrão Tem voo aqui Beleza, cara, só tem uma sub Ah, cara Duas pistolas, cara Ah, eu só tenho sub, mano Sério Só sub SMG silenciosa É, tem uma silenciosa e outra normal Quer uma 12, uma 12 Eu quero, eu quero muito Nossa, isso Sim Ah, tu me deu a 12 só pra pegar o baú Ah, zuzar agora, sério? Vou guardar Calma, toma, cara Tá, vou tomar então Nossa, eu dropei minha K? Eu dropei minha K? WTF? Tá, oi Eu vou indo lá no casarelo Acho que não tem ninguém Acho que não tem ninguém lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus M4, cara, M4 M4, finalmente Ah, tá Tu já pegou o baú ali de cima Aí falou minha língua, meu parça Que que tu pegou aí? Esse cara Nossa Aí sim Tenho dois escudão aqui Dois escudão, beleza Caramba, minha mão tá meio... Né? Né? Será que já foram no labirinto? Será? Ah, já, já foram Tem certeza? A gente sabe Eu acho que não foi ninguém Eu vou ver no Pierre Sim, ó, já vieram aqui Já vieram aqui Se não veio ninguém no Pinheiro Não veio ninguém aí Não, tem cara sim Sim, sim, já vieram aqui Tem cara aqui, vem aqui Abriu um baú Calma aí, tô indo Tô longe, cara Tô bem longe de ti Calma aí Nossa, tô tretando Tô tretando Nossa Pera aí, cara Pera aí, eu tô longe Duas duplas, vim provar Calma aí, tô chegando Não atira, né mano Eu tô longe de ti Tô lá no planeta Marte Vem por aqui Eu não tô vendo ninguém Eu não Mas dane-se Só vai Eles tão bem reto em mim Bem reto em onde eu tô indo Tá, tá, tá Eu vi, eu vi Vou pegar aí Por trás Boa Tchau Os caras que estavam atirando sniper Ali em cima, ali em cima Tomou Tá sem escudo Tá sem escudo Tá low, tá low Tá low, muito low Tá low, sim, sim Tá sem escudo Boa Vê se ele tem mais sniper Tem, tem, tem Tô com mais sniper Tem uma doze Tem uma doze Uma doze Zuz Não, não Tem uma aqui também Mas eu prefiro a verdinha Pã Pia Qual sem ficar colaborando Jamais, né What? Vou quebrar essa caixa E vai ter uma escada lendária Sem, sem Não Não preciso de material Vai, eu tenho um pouquinho aqui De materials Vamos Fica aí na floresta Vamo, vamo, vamo Ó, tem um, nossa, tem um monte de escada aqui Aqui rolou muito a treta Cê é louco Tem escudinho aqui, ó Tu quer pegar? Hum, tá Hum, tá Pô, tu quer tomar um escudão? Não, não, não Não precisa Não precisa Eu tenho dois escudão Não, não, não precisa Eu vou guardar escudinho aqui e já era Nossa, tem outro escudão lá velho Toma logo aquele lá Aonde? Aqui na barraca Aqui na barraca Ah é, tá Beleza Já toma, já toma Ah, lá, lá, eu vi, eu vi É esse, né? Sim Nossa, tô brigando Tô trentando, tô trentando Vamo lá, vamo lá Nossa, tem mais uma dupla dentro lá Tem dupla dentro Calma, calma Tem dupla lá em cima do morrinho Ah, eu vi, eu vi, eu vi, sim Calma, não, não Nossa, tem muito miado Tem dois tiros desses snipers de coroa da cara Filha da... Ah, mano, aí, aí tu trollou Tudo bem, tudo bem Boa Nossa, que bala Boa Tá fora de safe Pô, mano Sim Tá ali, tá ali Nossa, corre Matei, matei Não, não matei, não Ele vai morrer pra safe Ele vai morrer pra safe Ele vai morrer pra safe Ele morreu ali na tempestade Não, será, velho? Ah, ele morreu aí, tá Boa, boa Nossa, tirei muita vida do cara, coitado Sim, sim, ele morreu na safe Tem kit? Tem, tem Te dou depois Encara aqui Verdade Watch Calma Ele aturdou, tem Deve ter outro Deve ter nem De... Deve ter nem Deve ter nem De... Nem Não, eu vi Eu venho Tu não quer escudir um? Não tem escudira ainda Tem, 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 tem Aqui Pode dá ai o que sobrar Ok Ó lá 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 em 2 de pote Os caras saindo ali Em NW ali 203 Nossa O cara tá Não, o cara tá mirando aqui Tem outro atraso do caminho, ó Tu viu? Eu vi, eu vi Ó, tá vazando Tá vazando Nossa Ó, cara tá tirando em mim O cara que tá lá na base Acertei, acertei Acertei Vamos, vamos ter que ir, vamos ter que ir Vamos ter que ir, vai Passa aí A gente vai levar atira muito certo agora Sim, olha onde é que a gente tá A gente tá no meio de tudo Ah, tem uma base lá em N Ah, sim Nossa, tem outra lá no drop Nossa Nossa, a gente vai ser o foco Sim Nossa Já era Tudo forte Tá mirando a nós Aham Vai, vamos lá no cara do Vamos nos caras do drop Vai Ih, fodeu, fodeu Calma, calma Vamos todo do teu lado aqui Sim Me viram lá Não, não te viram Relaxe Ah, se par o cara me viram agora Calma Acho que não viram ainda Acho que não viram ainda Ah, te viram Vem aqui, vem aqui Cadê meu inimigo? Calma, calma Calma, calma Nossa Ah, isso tá invadiu essa porra Acabou o material, mano Tá zoando Nossa, tô mirado Matei, matei Tô mirado também Nossa Ah, é um HS, maluco Vem aqui, vem aqui Não consigo, não consigo Cadê tu? Nó, bugou Eu achei que tava aqui na plantinha Tchau Tem kit? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ó, vamos por trás, mano Vem aqui, vem aqui comigo Mulher me evita Vem aqui, vem aqui Vamos por trás Vamos Nossa, vai dar ruim aí, tio Não vai não, mano Nunca deu ruim Ah, vai ter nego Vai ter nego aqui nessa floresta aqui, mano Certeza Olha o dropper aí A gente pode construir o forte em cima daquele galopão ali, velho Ali é bom Pior, pior Certo, velho Nossa, o forte nunca vai cair, velho Tá, então vai ali Ó, drop ali, mano Vai Ok Os caras tão escondido, mano A gente pode construir mais por aqui, velho Mais pra safe Tá, espera um pouco aí Cadê os caras, velho? Pois é Essas moitas, velho Tão muito suspeita, cara Sim, meu Tem que ter alguém moita ou camperando Porque não é possível Cadê os caras, velho? Mas não sei nunca Relaxa Tira nas moitas, hein Só pra ver Deve ter caras na moita Explode Pera aí Ó, tem nego Tem nego Embaixo de nós Embaixo Embaixo da gente? Sim Tem dois caras Aqui, ó Tirei 66 Correu pra baixo Ah, mas tem mais Tem 66 Tem 66 Pera Que é essa arma aí Tão ali no drop Certeza Ali perto do posto Não tem outro lugar pra tá Na casa Na casa não tem ninguém Tão lá no postinho, meu Certeza Lá o cara, lá o cara Nossa, que bala Ó, outro ali, outro ali Do lado do muro Matei, matei Tá, só tem dois embaixo Olha, estamos fazendo Vai pra safe, vai pra safe Aqui a gente vai Spawn e trollar Beleza Os caras tão embaixo de nós Tão com o bagunho verde Ah, eles vão morrer pra safe Eles vão morrer pra safe Na moral Desce aqui Fazer a base aqui Ué Wtf Quer pegar um drop? Eu tô sem material Relaxa, eu tenho Ó os caras ali Subindo, subindo ali Nesse cara Boa Outros ali Espera, espera, espera Não Ah, deixava aqui Lá foi seca Foi seca dos malucos Nem pensou da lei Nem pensou da lei